Cara, quando eu tava na polícia tentaram me assaltar, não lembro se eu contei essa história Cara, tava em casa e tal, até por sinal tinha um tenente comigo, outro cara, de gente boníssima O tenente tava lá em casa com a família dele, aí ele, pô gente, vamos buscar uma pizza E a gente saiu pra buscar a pizza e eu tava batendo muito assim na região de tráfico lá, pesada lá no SIC E já tava recebendo algumas ameacinhas, sabe? E quando a gente saiu, cara, eu, esse tenente e um cara que não é polícia, assim, um paisano Aí até o cara brincou, né? Falou, pô, tô com medo de ser assaltado, né? Tipo, pô, tô com dois polícias aqui, né? Eu falei, pô, tomara, né, cara? Que Deus queira, né? Deus até ouça, né, cara? E a gente indo ali e tal, e já na esquina, assim, eu vi um carro, acho que era um Agile, cara Um Agile prata, se eu não me engano, parado assim na esquina E ele não atravessava, só meia luzinha acesa, o carro ligado E parecia que ele tava esperando alguma coisa mesmo, cara E a gente foi indo e tal, eu falei, olha que estranho, né, cara? Aí quando a gente foi chegando perto, o carro pegou e arrancou Só que ele fez bem o caminho que a gente ia da pizzaria, dava umas quatro quadras, assim, de casa E a gente tava indo a pé Aí ele parou, tipo, bem lá no caminho, assim, que a gente ia fazer, né, cara? Deu furindo ali e tal, o cara com aquela puguinha já Parece que sentiu alguma coisa, né? Aí quando eu, puta, me liguei e falei, cara, acho que eu vou puxar a placa desse carro, né? Da hora que eu fui tirar o celular do bolso, cara Eu vi que abriu a porta, assim, do carro e na hora eu parei E eu tava no meio dos dois, né? O tenente tava aqui do lado, o paisano tava aqui do outro lado Eles até deram uns dois passos a mais, assim, né? Daí eles pararam também E daí, cara, quando o cara abriu a porta Eu vi que sim, que ele desceu com o canhão na mão, assim, cara, um revolvão E já apontou assim, cara Só que ele, graças a Deus, ele desceu meio longe Quer dizer, graças a Deus não, né? Hoje, mas enfim Cara, ele desceu meio longe O cara tava, acho que uns 20 metros de distância Ele já apontou o oitão, assim, na minha direção, cara E daí falou Piazada, não se coça que tem pra todo mundo Piazada Piazada, não se coça que tem pra todo mundo Cara, na hora não tem esse negócio de Ah, eu sou machão, cara Na hora ameaça, a minha saliva, assim, sumiu da boca Ficou, tipo, colando, assim Cara, o bagulho, tipo, secou Eu fiz aquele túnel de visão no cara Primeira coisa que eu pensei Falei, cara, tô recebendo ameaça Já tô batendo no tráfico Os caras vieram pra me explodir E, cara, o cara olhou, assim, pra mim Olhei pra ele, cara Daí eu cheguei a empunhar Daí eu vi, cara Porque o tenente, né Eles deram dois passinhos a mais Eu vi que o tenente chegou a procurar arma nas costas Assim, cara, ele levantou a mão Depois ele me contou, né, cara Depois que passou tudo ocorrido Que eu já vou contar Ele falou, porra, cara Porque quando ele chegou lá em casa Ele foi dar banho no filhinho pequeno dele, cara Ele, porra, incomodando a arma nas costas Ele tirou, pôs em cima do bagulho Tá, deitava dando banho A gente falou, vamos lá pros capítulos, vamos Ele falou, cara, foi a única vez que eu esqueci a arma na vida, cara E deve ter se arrependido até hoje, né, cara Ah, com certeza, né, cara Mas você não tava armando? Então, mas eu tava Só que, cara, o cara apontando a arma aqui Você tem que pensar muito antes de reagir, né, cara Então eu olhei pro cara Aquele túnel de visão, a boca seca Vontade de cagar, mijar, vomitar Ao mesmo tempo, a minha perna tremeu Cara, não tem E fala, ah, valentão Eu quase me caguei, viu Acho que não tinha merda pronta Cara, e eu cheguei a empunhar a arma aqui, assim Cara, eu falei, cara, eu vou ter que reagir, né, cara Mas será que eu corro, que eu reajo E eu olhando no olho do cara, tal E eu, cara, mas isso eu contando demora, né Isso é uma fração de segundo Cara, daí eu cheguei a empunhar a arma Daí eu olhei pra ele e falei Puta, acho que ele percebeu, cara Daí eu, tipo, tirei a mão de novo Fiquei assim, o tenente já completamente rendido, né, cara Porque tava desarmado e percebeu Daí, cara, o cara deu, assim, uns 3, 4 passos Mas ainda tava longe de mim, assim, sei lá A questão, acho que uns 12 metros 12, 15 metros Cara, eu falei, cara, o cara vai me explodir Tem que ser agora E como eu falei, cara Isso tudo numa fração de segundo Cara, daí eu puxei assim BAM Só que eu caguei o pau, cara Porque foi, acho que a minha primeira situação de confronto Se eu não me engano, cara Então eu peguei e TAM E dei, cara E a hora que eu atirei Eu vi que o cara se encolheu, assim, cara E ao invés de eu continuar dando Até ver o cara esvairindo em sangue Não, cara Eu dei o primeiro e fiquei esperando ele cair, assim Porque ele fez um gesto, assim, como se ele tivesse recebido o tiro, né Eu lembro que ele me olhou, assim Eu olhei pra ele e falei Filha da puta Eu lembro que ele escutou, assim Cara, eu escutei o cara falar isso Deixa eu ver isso na live É o cara dele, hein Cara Não, vamos ver, rapaz Filha da puta Cara, ele fez essa cara Filha da puta Cara, ele arregalou o zonhão Filha da puta Eu vi que ele falou, cara E tava, não tinha ninguém na rua, cara Eu vi que ele virou, assim, depois a arma aqui, cara E escutei assim Caralho Cara, ele atirou e não saiu Dei, só que ele atirou e correu, assim, cara E a gente tava bem próximo da esquina Já tinha um muro Daí que eu falei, né Tipo, também me colei as placas Falei, caralho, eu tenho que matar ele, né, cara E pau, pau Ele já se enfiou atrás do muro Daí eu não podia correr atrás dele Porque o carro ficou ali parado E o carro, isso, o filme é muito escuro, cara Boa, Deus abençoe, meu dona Isso, o filme era muito escuro do carro Completamente preto, assim, o vidro Mas a hora que ele abriu a porta Que ele desembarcou Que a luz interna acendeu Eu consegui reparar que tinha mais alguém dentro do carro Então eu não podia correr atrás do cara Sabendo que o tenente não ia poder me dar Cobertura e dentro do carro Eu poderia ter alguém armado E me atirar nas costas, né, cara Então, puta, o cara correu Eu fui no carro E, cara, daí eu, tipo Mas eu fiquei Essa distância do carro, assim Que eu tô de você, cara Daí eu fiquei meio atrás da coluna do carro Não enxergava Só via que se movimentava dentro, né, cara E o vidro é muito escuro E eu desce Desce, filha da puta Desce, eu vou te estourar Desce, desce, desce Cara, e só via aquela movimentação Dentro do carro E, puta, atira ou não atira Atira ou não atira Mata ou não mata O que você faria, Pia? Ah, cara, não dá pra saber Não dá pra saber, né Foda, né Uma situação foda, né Primeiro eu não teria dentro no carro Se eu já tivesse Se fosse a minha primeira Tivesse colado as placas Mano, se livramos aqui Corre pra trás E vamos se abrigar Vamos embora Cara, aí eu sei que eu fui no carro Atiro ou não atiro Fiquei naquela, cara Podia estourar a pessoa ali Cara, facilmente Eu tava a essa distância O cara tava armado? O vidro preto Um correu armado Eu achando que os traficantes Vieram me matar E o cara já tinha tentado Atirar em mim Tinha dado uma nega E eu olhei o vidro preto Com aquela movimentação Dentro ou no vidro Dali, mato ou não mato? Vai que eu tomo um sapeco Dentro do carro Espero ou não espero? Olha que decisão, né, cara Daí eu fiquei naquela Assim, alguma coisa me segurou E o carro arrancou Eu falei, filha da puta Vou perder tudo, né, cara O cara já correu O carro tá vazando Daí eu mirei no pneu Assim, cara Ainda tava meio próximo E pau Mirei em um Acho que dei uns dois Mirei no outro Dei mais E daí o carro virou a esquina Cara, adrenalina Dei, né Falei, cara Agora eu tenho que matar Cara, aí eu fui Cara, virei a esquina Assim, cara Já dei o cara Daí o carro indo Dei mais um Assim no carro Falei, cara Agora se foda, cara Agora eu vou acertar Nas nuca Nas costas E na época Eu tinha uma moto Eu já me vi vendendo a moto Pagando advogado, cara Na hora passa um filme Já peguei a moto Fui atrás do carro Não, vou vender a moto Vou apagar o daledone Todo o Bruno Rifa, né Ah, cara Mas eu falei Cara, mas eu vou matar Cara, os caras tentaram me matar Na minha cabeça era isso Os caras vieram pra me matar Os caras tentaram me matar Entendeu? Deu ozinho redondo Igual uma lajota, né É, igual um paralelepípedo, né Colou a placa Cara, daí o cara Acho que viu eu atirando no carro E daí ele achou Que eu tava atirando nele E eu só vi que ele Detrás de uma árvore Ele pegou e Pau E deu uma, cara Daí essa saiu Ele deu um disparo Aí, né Filha da puta, né O cara correu Entrou, assim Atravessou Entrou no veículo Na porta ali Do passageiro Mas antes de entrar Assim, quando ele tava entrando Ele pegou e deu mais um tiro Pra trás Assim, Pau E fechou a porta, cara Mas ele já tava longe Tava também Sei lá Uns 30 metros de distância Eu falei, cara Agora Eu olhei assim A rua meio limpa Tinha só um Um casal no muro Assim, cara Sabe que Essa câmera Pega a parede aqui, não Pega, pega Cara, o casal Parecia que eles Queriam entrar Dentro O casal Parecia que queria Entrar dentro da parede Eles estavam bem assim Dá pra ver aí, não Dá pra ver Puta Vou me zoar Depois dessa merda Cara O casal Tava assim Na parede Os dois Um do lado O outro Um do lado O outro O casal Tava assim Quase derrubei o estúdio Cara Eu olhei Aquela rua limpa O carro ali Falei Agora, cara Agora que eu vou ter que pagar Tudo de advogado E Pau 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 E fui dando assim E vendo o vidro E o carro foi arrancando E foi indo Foi indo embora Daí na hora Daí o Tenente O tenente Que tava desarmado Ele gritou assim Pega a placa Porra, cara Eu tô atirando Caralho Pega você Mas beleza Você não tá fazendo nada Porra O cara é 10 Esse cara é 10 Cara, eu sei que daí O carro vazou Eu liguei o 90 rapidinho Caiu numa musquinha Provando o próprio veneno Né, cara Aquela Eles pegam Aguarde Eu falei Aguarde o caralho Já liguei no batalhão Ó, cara Seguinte Troquei tiro com os caras O cara fugiu Baleado Acertei na barriga Acho que o cara tá baleado Vai dar entrada no hospital As viaturas Cara, aquela correria E daí Eu tirei o carregador Falei Cara, quantos tiros Será que eu dei, né, cara Eu pensei Daí eu tirei o carregador Assim laranjado Não tinha nenhuma no carregador Puxei Só tinha uma na câmara Assim, cara Falei Caralho Dei 14 tiros Bicho Cara E foi bem perto De onde minha mãe E meu irmão moravam Né, cara Eu morava Vizinho ali E até minha mãe Ouviu Falou Nossa Achei que era foguete Porque foi muito, né No começo achei que era tiro Mas como eu não parava Mundo coxa Como eu não parava Eu achei que era foguete Como eu não parava Eu achei que era foguete, né Mas enfim Uma viatura da 4ª companhia do 20 Daí eu passei Deslocou Eles evadiram o sentido Da Avenida Marechal Floriano E aí uma viatura Cruzou com esse ágil E tava com os dois pneus furados Eu acertei os dois tiros no pneu E daí já perguntei pros polícias O cara tá baleado aí O cara tá baleado Vai morrer Como é que tá Cara, não tem um tiro no cara Não pegou um tiro Falei, cara Não acredito O cara rindo O cara riu tudo O cara deu 14 tiros Acertou o fio Não, não acertou um tiro E o carro do cara Eu não sei como Tinha tiro no teto Eu tenho foto Tinha tiro no teto Entrou no vidro traseiro Saiu no vidro da frente No painel do carro Cara, não pegou um tiro E a viatura conseguiu render os dois Acharam o canhão ali Não tive que vender a moto Não tive que vender a moto Acharam o canhão E adivinha quem tava do lado do cara ali Que eu quase estourei A namorada do cara Menina 19 anos Funcionária da prefeitura Sem um BO Olha E seu mato, cara Como é que ia sair no jornal isso aí? Ia ficar feio, né? Como é que eu ia explicar? Não, mas Entendeu a situação da polícia Como é difícil, cara? Você não ia tá nem aqui hoje Cara, eu sei que Foi foda Depois o cara, o vagabundo Eu cheguei lá no camburão A viatura do tático O cara no camburão Eu abri também Acho que eu fiquei com a mesma cara Que o Sancho, assim Fiquei feio igual ele Olhei pro cara Falei, filho da puta, cara Logo eu que olho Com tanta simpatia Falei, ô seu filho da puta Você veio me matar Não, senhor, não, senhor Você veio me matar Seu Paulo Com quem que te mandou me matar? Não, senhor Não Cara, se encolheu Quase se cagou, cara Depois na delegacia Ô, piato Vai se cagar, piato Não, depois na delegacia Olha só Depois na delegacia O cara já dentro do X Sabe que eu não ia pregar a mão Na cara dele Que eu não ia mais fazer nada Ele ali preso Dentro do X Fui lá falar com ele de novo Ele me olhou Falei, você é ruim de tiro Em polícia Ah, louco, velho Não deixava Puxava o pé pela terra Filha de uma puta Filha da puta, cara Ainda tive que aguentar Se quiser fora Fica ali Filha da puta Cara, o cara falou isso pra mim, cara Vagabundo Filha de uma égua